A gente está aqui na ilha de Capri, nós estávamos, eu já fiz vários vídeos falando isso, mas é bom ressaltar a localização. Nós estávamos na costa morfitana, e aí nós viemos pra cá, que é próxima à costa morfitana, nós pegamos um ferry, um barco, e aí viemos pra cá, e aí a principal atração, o principal cartão postal da ilha de Capri são esses dois rochedos. A ilha não é só isso, ela não se resume a isso, mas com certeza essa é a parte mais importante. Além dos dois rochedos, a cor do mar também é impressionante, é impressionantemente azul, aliás, todo o mar Mediterrâneo tem uma cor impressionante, mas esse daqui é azul, 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 até dizer chega, muito bonito. E aí tem a cidade pra lá, mas não dá pra ver direito, só dá pra ver as árvores, tem uma cidade linda pra lá, com lojas de grife, no meio dessa ilha zona tem o luxo, a sofisticação das grandes cidades e os rochedões, que com certeza são a principal atração e marcam demais quem os vê, lindo demais, viu? Estou apreciando a beleza daqui, vou ficar com saudade desse lugar com certeza.